E aí rapaziada, vamos fazer um pião ou não vamos tio Filho? Se liga só, deixa eu mandar o papo reto pra vocês aqui mano A gente vai pegar a situação aqui, como vocês viram no vídeo anterior aí mano A mulher quase morreu cara, esmagada ali naquela parede ali ó Eu tô pegando a continuação nesse exato lugar que a gente tá aqui mano A gente quase percebeu um acidente fatal no qual um caminhão bateu na traseira daquele caminhão que tá à direita ali Quase esmagou a mulher, tudo porque a mulher não quis ter paciência lá no sinal Porque tá que vocês estão me passando bem, ó, não é só o carro do nada e vem pra cá É nisso que eu entreguei o passageiro aqui, eu presenciei essa situação aí mano Brinca, brinca com a coisa séria aí parceiro A gente vai trocar o carro aqui galera, vamos ligar aí o nosso aplicativo A gente se a gente consegue aí um passageiro tranquilão Se não me engano ele tá aqui do lado, ó Esperar ele aqui, a mulher vai ficar uma moça Esperar ela aqui porque ali é contramão Opa moça, beleza? Vamos lá, levar a senhora lá O que a senhora tá achando aí de Los Santos, mocinha? Tá gostando aí? Tá gostando aí? Solta de rachar né mano, aí é complicado andar na rua assim e tal Tá bem que a gente é corre-condicionado, o outro carro não tinha condicionado, agora um problema Esse aqui tá com ar-condicionado, então tá tranquilo Aqui tá com ar-condicionado, então tá tranquilo E aí E aí E aí E aí Eu tava com ar-condicionado, mas assim, eu peguei ele já na intenção de fazer o que? Consertar o ar-condicionado, por isso que eu tava indo lá fora, entendeu? Fui comprar uma peça lá do ar-condicionado lá Eu não cheguei nem a fazer uma viagem com ele, cara, uma viagem, tá ligado? Viagem assim que eu digo, de passageiro mesmo, de Uber, nem cheguei a fazer o Uber com ele Não sei se alguém já fez o Uber com ele, mas eu não cheguei a fazer Aí eu fui lá fora e resolvi esse negócio, né? Porque não dá pra fazer o Uber sem ar-condicionado Obviamente tem que ter ar-condicionado Pra conforto dos passageiros Porque se não, meu filho, o Uber que não tem ar-condicionado vai partir de mão Então, cara, eu fui lá fora lá